Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, gente! A dica de hoje está fantástica, hoje vamos falar de beleza. Hoje eu vou te apresentar um probiótico para a sua pele que vai deixar você de queijo caído, ou melhor, de pele linda, renovada, clareada. Mas antes de passar essa dica de milhões para vocês, deixa eu me apresentar para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou a Ivanise Dionísio, meu canal fala tudo sobre probióticos, também dou dicas de saúde, de beleza e de bem-estar. Então, se você está procurando um estilo de vida mais saudável a partir de alimentação natural e probióticas, pode ficar aqui comigo, você chegou no lugar certo, pois todos os dias eu posto vídeo falando de probióticos, também dou dicas de saúde, de beleza e bem-estar. Então já aproveita se inscrevendo, já entra se inscrevendo, é só clicar no botãozinho vermelho aqui escrito inscrever-se, vai aparecer o sininho, clica todos, pois assim, todos os dias que eu postar vídeo, o YouTube já avisa vocês, vocês não vão perder nada, combinado? Bom, gente, antes de passar essa dica de milhões, deixa eu mostrar aqui, olha o que eu tenho aqui em mão, gente. O meu livro, o meu manual dos probióticos, tá? Aqui eu ensino tudo o que você precisa saber de probióticos, passo a passo, cada um deles, você sai deste livro aqui, um especialista em probióticos, além de fazer várias receitas deliciosas, inéditas, probióticas para a sua família. Gente, acabou de sair do forno, está quentinho, está maravilhoso, para honra e glória do Senhor, todo mundo me pedindo, Ai, Venise, quando que você vai ter o seu livro físico? E o Senhor preparou este momento para a gente. Então, tem interesse de aproveitar, já garantir o seu. Eu vou deixar o link de venda aqui na descrição do vídeo, combinado? Bom, agora sim, bora lá para essa dica maravilhosa. Então, revelado milagre. Gente, isso daqui faz milagre para a nossa pele, vocês não têm ideia. É o soro do kefir, o whey protein líquido, gente. Além de ser tudo de bom para a nossa saúde, também é ótimo para a beleza e bem-estar, né? Principalmente para a nossa beleza. Gente, para quem está chegando agora e não sabe o que é isso, né? O que é soro do kefir, gente? Para você ter o soro do kefir, você precisa do kefir de leite, tá? Os grãos do kefir de leite fermentado no leite, ele forma um delicioso iogurte de kefir. Gente, esse iogurte de kefir, ele aumenta a imunidade, regula toda a flora intestinal. São muitos benefícios que ele traz para a saúde. Quem não conhece ainda, tem que ver um vídeo aqui no meu canal que fala todos os benefícios do kefir de leite. São inúmeros, tá bom? Então, se você já tem o kefir de leite, você vai deixar ele dessorando por... Ou melhor, você vai deixar ele fermentando por 24 horas e aí depois vai virar um iogurte que você vai colocar ele no coador melita. Simples assim, ó. Vai colocar no coador melita. O que fica aqui em cima é um creme cheese de kefir maravilhoso, delicioso, muito benéfico para a saúde, sem conservantes, econômico. Ou um iogurte grego. Gente, iogurte grego é só você colocar duas gotinhas de baunilha e bater bem, mexer bem com a mão mesmo. Fica delicioso. Eu também tenho vídeo aqui ensinando como que faz o seu próprio grego, tá bom? Então, gente, e aí ele fica assim, ó. Ele é armazenado dentro da geladeira. E aí o que vai escorrendo, o que vai pingando aqui é o soro do kefir e aqui em cima é a massinha, né? Então, hoje vamos falar do soro do kefir, gente. É tudo de bom, tá? O soro, além, como eu falei, ele é um whey protein líquido, né? Então, além de ser riquíssimo em proteína, ele também é riquíssimo em minerais como cálcio, magnésio, fósforo. E riquíssimo em vitaminas hidrossolúveis, principalmente do complexo B, tá? Essa maravilha aqui, ó, clareia a pele, melhor, clareia o melasma também, tá? Você pode estar colocando, pode fazer o teste. Eu aconselho sempre tirar foto antes e depois, que você vai ver a grande diferença, tá? Então, clareia a pele, pode ser usado em qualquer tipo de pele. Ajuda a eliminar problemas como acne, tá? Ele ajuda muitos adolescentes que têm muita acne. Ele ajuda pra quem tem micoses também, né? Porque é problema de pele, eczemas, vermelhidão. Ele purifica a pele, tá? Livrando de substâncias nocivas, impurezas. Ele fornece elasticidade à derme. E a presença dos aminoácidos hidrata e nutre muito a pele, gente. Então, ele é tudo de bom pra nossa saúde do corpo e da pele também, tá? Pro corpo, ele faz maravilha, gente. Vocês têm que usar. E também, esse whey protein líquido, ele serve e ajuda muito pra quem faz atividades físicas, tá? Como academia e musculação. Gente, simples assim, ó. Vai colocar um algodão. Vai aplicar sobre a pele. E vai deixar por uma hora. Você também pode fazer, sabe o quê? Você pode fazer gelos. De soro. E pode passar na olheira. Clareia muito a olheira. Gente, isso daqui então é tudo de bom. Só faça. Faça o teste. E volta aqui e conta pra gente o resultado. Porque eu já provei e aprovei, tá? Pode fazer que vocês vão gostar. É tudo de bom pra nossa pele. Tá certo? Lembrando vocês, quem não tem ainda o kefir pra fazer esta maravilha. Com outras também, né? Com o próprio orgulho do kefir. Eu mando para todo o Brasil, kefir de leite e outros probióticos também. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E aí é só mandar mensagem. Combinado? Bom, gente. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Não saia desse vídeo com dúvidas, tá? E aproveite esta maravilha de dica. É uma dica de milhões. Pode fazer e testar que vocês vão gostar. Bom, gente. Vocês viram que maravilha. Qual é o poder do kefir, né? Eu falo que kefir é um alimento completo, né? Além de cuidar da saúde, beleza e bem-estar. Ele é amigo, realmente amigo da mulherada. Então, se você gostou, deixa aquele joinha caprichado. Compartilha com seu amigo e familiar. E não esquece de deixar aqui nos comentários o que você quer que eu traga, né? Se você ficou com alguma dúvida, combinado? Eu preciso muito desse feedback de vocês, tá bom? Bom, então, por hoje é só. E que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar. E que ele alcance a cada família com a tua paz. Que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau, tchau.